Ok, Evaldo. Olha, gente, vamos agora para o bairro de Anguruçu, hein? Por lá, uma mulher morreu atropelada quando estava indo pescar. Estava indo pescar com o marido e o filho. A bicicleta que eles estavam foi colhida ali por um carro. Ela morreu na hora. Já o motorista fugiu sem prestar socorro. Você vai ver os detalhes na reportagem de Emanuela Braga. Vamos ver junto. Na tela. A viatura da Polícia Militar foi acionada para a Avenida Valparaíso. Uma das principais, se não a principal, que fica aqui no bairro de Anguruçu, em Fortaleza. A ocorrência foi de atropelamento. A vítima, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações colhidas com a família da vítima, A Francisca Marleide da Conceição Souza, ela que tinha acabado de completar 50 anos de idade. Há dois dias, ela passava por aqui com o marido e o filho, cada um em uma bicicleta. Um indivíduo, em um veículo de cor branca, um gol de cor branca, passou por aqui em alta velocidade e atropelou as pessoas que estavam na bicicleta. Aqui a gente encontra o estado em que ficou a bicicleta da Francisca Marleide. Os familiares, eles estão aqui presentes, mas pediram para ter a imagem deles preservada. É um caso que chama a atenção porque o motorista simplesmente atropelou a família e fugiu do local. Ele deixou apenas, até porque ficou quebrado no chão, um retrovisor. Foi a única peça do carro que ficou aqui no local do atropelamento. Inclusive, a família que está muito abalada espera que o caso seja investigado, que a perícia seja realizada, a perícia está sendo aguardada aqui para o local e que o caso seja devidamente apurado para que a morte da Francisca Marleuda não caia no esquecimento, não fique na impunidade. Eles esperam que câmeras de vídeo monitoramento ou de estabelecimentos comerciais ou até mesmo as câmeras do espia possam ajudar a identificar o veículo atropelador. Aqui no local existe uma família desolada. Porque imagine só, o marido e um dos filhos vinham com ela. Cada um vinha em uma bicicleta. A gente percebe até mesmo o estado em que ficou, olha, a outra bicicleta. As duas estão aqui na Avenida Valparaíso. A da Marleide, ela foi mais avariada, está mais danificada. É uma imagem muito forte. Nós não vamos mostrar aqui. O corpo da vítima está no local. A família aguarda a perícia. E também o rabecão do Instituto de Medicina Legal para fazer o recolhimento do corpo da vítima. Era um dia tranquilo, um dia normal para essa família. A Francisca Marleide da Conceição Souza ia pescar com o marido e o filho quando a família foi atropelada. E simplesmente o motorista não parou para prestar socorro. E mais, deixou o local, fugiu do local do acidente, deixando a família da Francisca Marleide desolada. Deixando uma família abalada, chorando aqui na Avenida, ao lado do corpo. Aqui a gente acompanha a viatura da Polícia Militar porque diligências estão sendo realizadas no intuito de descobrir quem é o motorista, quem é o condutor ou a condutora desse veículo Gol de cor branca que em alta velocidade passou por aqui pela Avenida Valparaíso e tirou a vida de uma mãe de família. E agora espera-se que uma investigação seja realizada. A família espera que a justiça seja feita, que o caso seja investigado e que a morte da Francisca Marleuda não fique na impunidade. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. Tremendo de uma covardia, tá? O cara atropela uma pessoa, sai disparada, não espera para tentar fazer um socorro. Não, mas não dava mais, a mulher estava morta. Mesmo assim, doutor, você tem que parar porque isso aí você omitiu, omissão de socorro. Mesmo que você vá querer dar desculpa depois, não, porque eu já estava morto, não tinha mais para socorrer, eu fui embora. Ou eu estava com medo. Esses argumentos aí não... Esses caem por terra, tá? Não são aceitos em tribunais, não. Você não parou, você aí teve uma omissão de socorro, né? Que lamentável, né? Esperar que seja encontrado aí esse elemento, seja denunciado. Ou então, se estiver vendo aí, vá lá na delegacia e pelo menos se apresente, né? Para que a polícia possa fazer a conclusão desse inquérito aí da morte aí dessa senhora. Tá? É isso aí. Vamos lá. Quem souber alguma informação, passa aí para a polícia, né? Para que a polícia possa investigar. Ok?